Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e esse é mais um vídeo da série do Desafio dos 10 Temas e quem sugeriu esse tema foi o Vinícius Oliveira, lá de Cascavel, aqui no Ceará e nós vamos falar sobre educação financeira A primeira coisa que você tem que ter em mente é que educação financeira é diferente de gestão financeira A gestão financeira está muito mais associada ao registro de origem e destino dos recursos financeiros empresariais Quando se fala em gestão financeira, quase sempre o assunto está relacionado a finanças empresariais A educação financeira, por outro lado, está muito mais relacionada a um padrão de comportamento do indivíduo Então, quando se fala de educação financeira, são aspectos comportamentais que se deve levar em consideração Nesse vídeo eu agrupei aqui alguns pontos que eu considero mais relevantes para tratar desse tema O primeiro aspecto que se deve levar em consideração é que a educação financeira tem que contemplar quatro áreas Especificamente quatro áreas É preciso aprender, por exemplo, a ganhar dinheiro É preciso aprender a gastar dinheiro É preciso aprender a poupar dinheiro E é preciso aprender a doar dinheiro Esse ponto é relevante porque ele te ajuda a desenvolver disciplina no cuidado que você deve ter com o seu dinheiro Então, são esses quatro pontos aí que eu considero, assim, que são áreas bem relevantes para serem levadas em consideração Quando se trata de educação financeira Educação financeira, nesse sentido, é muito mais do que apenas gastar menos do que o que se ganha Como a maioria das pessoas gosta de pensar Não é isso, né? Isso aí é trivial A educação financeira, ela vai além disso Ela é todo um conjunto de comportamento, um padrão de mentalidade Que envolve a melhor utilização possível dos seus recursos financeiros E não apenas gastar menos do que o que ganha Porque se você ganha mil reais e gasta novecentos e noventa reais Você está gastando menos do que o que ganha Agora, a efetividade disso na sua vida é outra coisa Então, assim, é importante ter isso em mente Uma das coisas que se diz muito nos treinamentos sobre finanças É que, é uma máxima, né? Já virou até um jargão em finanças, em educação financeira Que é o seguinte Se você não consegue viver com 40% do que você ganha Você jamais será rico Isso é uma das coisas que se diz muito aí em livros Que se diz muito nos treinamentos, né? A ideia é que, vivendo com 40% do que você ganha Se você consegue ter disciplina suficiente Para viver com 40% do que você ganha Do que você tem de renda Seja de um emprego ou seja de renda passiva Você tem condição de desenvolver toda uma estrutura de riqueza E de patrimônio financeiro Então, essencialmente, é uma questão de disciplina É uma questão de mentalidade É uma questão de comportamento Uma das coisas que são importantes Para você desenvolver educação financeira É fazer o registro de toda a movimentação financeira que você tem Então, registrar o que você ganha E registrar o destino que você está dando Para todo o seu dinheiro Já é um primeiro passo Para você começar a desenvolver a educação financeira Então, se você tem, por exemplo, uma conta lá Que você faz uma reserva para investir em capacitação Em treinamento, em autodesenvolvimento Se você tem uma conta para entretenimento Para viagens e para coisas de lazer Se você tem lá uma reserva específica para construir renda passiva Todas essas questões têm que ser levadas em consideração Na hora de você pensar no destino que vai dar para o seu dinheiro A única maneira de você começar a exercitar esse tipo de mentalidade É se você começar a fazer o registro de O registro preciso do destino que você está dando para o dinheiro Para tudo aquilo que você ganha Aumenta o nível de policiamento que você exerce sobre o seu próprio dinheiro E isso certamente vai melhorar a sua disciplina Vai melhorar a sua relação com o seu dinheiro É claro que a educação financeira vai além disso São muitos mais aspectos que devem ser levados em consideração Para tratar desse assunto Mas isso já é um bom caminho Se você seguir esses passos aí Se você construir uma mentalidade com base no que a gente falou aqui nesse vídeo Já vai te ajudar bastante Eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais Nesse treinamento tem um capítulo lá que a gente fala muito sobre gestão financeira E como a educação financeira impacta a gestão financeira nos negócios E se você tem atratividade por essa área de negócios Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para o meu treinamento Seja consultor agora Onde eu ensino através de um passo a passo bem simples Tudo que você precisa saber para se tornar consultor empresarial Então por hoje era isso Muito obrigado por me assistir Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço